Um HT na frequência da Polícia Militar foi apreendido hoje pelos PMs lá no Jardim Leandrão. Um rádio HT na frequência da Polícia foi apreendido por policiais militares na casa do Rafael Wintik Bento, de 23 anos. Soldado Diego, ele estava usando esse rádio para escutar a polícia, é isso? Os dias o Copom pediu para a gente deslocar até a residência, onde estava tendo possibilidade de elementos, está com arma. E a viatura chegou lá no local com o apoio de outras viaturas e daí chegando lá e fazendo toda a abordagem do local e dos elementos ali, foi encontrado esse HT. Sendo ligado ele aí, conseguimos ver que estava fazendo aí, eles estavam pegando pela frequência da polícia, tanto da 4ª Companhia, tanto do 5º Batalhão. Que local esse rádio foi encontrado? Qual bairro? Ali no Jardim Leonor, ali perto da Bratac, né, ele estava ali dentro da residência ali, onde eles conseguiam ouvir ali todas as ocorrências ali que a polícia militar estava ouvindo. O local é conhecido como ponto de tráfego? A princípio ali não, né, ali é uma casa onde já conhece de alguns elementos que frequentam ali a residência, mas questão de lugar de tráfego de droga ali não. O Rafael já tem passagens pela polícia? Positivo, ele já tem algumas ocorrências em questão de furto e roubo. Com certeza a utilização desse HT não tinha nenhuma finalidade se não realmente verificar se a polícia estava por perto, até mesmo para fazer o tráfego de drogas ou para fazer alguma coisa ilícita. Isso, esse atrapalha bastante o trabalho da polícia militar, porque eles acabam copiando tudo que a gente acaba falando, né, então ele pega toda a frequência da polícia, a ocorrência para onde a gente vai, né, situação, para onde as viaturas estão indo, onde as viaturas estão. Então, ali fica difícil daí você trabalhar isso daqui, no caso é uma situação, assim, bem delicada, porque eles acabam estando por dentro de toda a situação da polícia. Foi trazido aqui para o terceiro distrito policial, ele não estava com drogas, ele pode ser atuado pelo quê? Então, foi passado para a polícia judiciária ali, né, que é a polícia civil, ele vai fazer a atuação ali, aparenta ser um crime ali federal. É, né, o pessoal vai averiguar o que vai acontecer com o cidadão aí.